Oi galerinha, bem-vindo a mais um vídeo novo no canal E aí família, como é que vocês estão? Só de boi os cabelos a voa Família, eu vou mostrar um vídeo pra vocês Que eu fritei o pneu da minha mão em cima da serra Galera E aí família, eu tenho uma meta a bater nesse vídeo Se esse vídeo chegar a mil likes Galera, se chegar a mil likes eu posto o vídeo estourando o pneu Entendeu? Se esse vídeo aqui fritando o pneu chegar a mil likes Eu vou postar o outro Que eu estourei o pneu, então galera Vamos fazer chegar os mil likes aí Se você que é novo no canal, já se inscreve aí Ativa a notificação do sininho Deixa um like nos vídeos E galera, divulga esse link pra gerar, entendeu? Eu estou fazendo sorteio também no meu Instagram Dalão Oficial Vou deixar o Instagram aí pra vocês e lá E galera, vamos lá participar do mega sorteio de 500 reais Totalmente de graça Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau.